Eu sou a Ana Moflada, sou pedagoga, moro em São Paulo. Eu vim aqui no céu, no céu da Conceição, em busca de paz, tranquilidade, deixar de ser ansiosa, ter uma boa alimentação, uma qualidade de vida melhor. E assim, a cada dia que eu me vi aqui, essa experiência, foi muito importante para mim. Eu cresci muito, eu me desapeguei de muitas coisas que eu tinha, e isso é muito importante para mim. Cada exercício, a cada alimentação, e ver que assim, é possível você comer menos e viver melhor. É uma coisa que eu imaginava, mas eu não tinha certeza. Só vivendo para poder saber. Assim, gostaria de agradecer a todos daqui do céu, ao Padrinho Gedeon, a todos os irmãos, os que trabalharam com a gente diretamente, e os irmãos que trabalharam indiretamente, com o sorriso, com a harmonia, com a paz, com a atitude de estar aqui e de querer crescer, que eu acho que foi o principal para mim, o crescimento espiritual. Essa paz que eu estou sentindo, essa tranquilidade, não tem preço. Eu gostaria que você que está me ouvindo, venha para cá. Busque forças dentro de você, lute, e venha se conhecer. A gente é maravilhosa, eu estou encantada com todos que estão aqui pela luta, e por mim, de chegar ao fim do curso, estar muito feliz. É isso, meu recado. Muito obrigada.